Salve família, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit, mais um vídeo usado, então meu parceiro, fortalece a gente, deixa aquele like, não se esquece de escrever também que é muito importante E meu amigo, hoje eu tô aqui na minha conta principal, tá? Essa é a minha conta master aqui no Blocks Fruit, então mano, já faz o seguinte, dá aquela moral pra gente Já deixa aquele likezão, ativa o notification e cara, eu tô percebendo aqui que eu tenho quase todos os barcos, só está me faltando um Bom, mas o que eu estou querendo conversar, o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui hoje? O negócio é o seguinte, eu vou aqui de Nanabolt já O que eu fiz? Mano, é o seguinte, eu deixei a minha conta farmando por um bom e longo tempo ali, tanto que eu já tô com a Body Sword 600 E eu tô, meu, Electric Cauta 552, né? Eu tô de Sword, tá? Ok, e tipo assim, o que que anda rolando, o que que anda acontecendo? E, ah, deixa eu inclusive, deixa eu colocar aqui mais uns pontos, eu vou colocar aqui em corpo a corpo, né? E o que que acontece? Vamos lá, eu vou dar ali de papo, eu vou dar ali de conversinha, eu vou aqui no castelo Eu deixei essa conta farmando sozinho, tipo, a AFK mesmo E o que que rolou, mano? Eu deixei ela farmar uma grande quantidade de candies Eu acho que tem quase 5 mil ou 6 mil candies nessa conta E, tipo assim, eu queria ver o que que a gente consegue fazer com esses candies, eu queria comprar tudo Deixa eu só verificar quantos candies eu peguei, mano, se eu não fui um cara muito louco É, não, 3 mil, é, eu talvez eu quei um pouco Nossa, eu jurava que eu tinha um pouco mais Mas, mano, o negócio é o seguinte Ah, tô pro Rides Ah, tem outro negócio aqui, eu acho que, né? Enfim, é... o que que acontece? É, a gente pode trocar isso daqui por outras coisas Eu só não entendi esse Nor... Oi Tá, enfim E a gente pode trocar esses candies aqui no Magic Elf e a gente pode trocar no St. Cloud, né? Então, o que que eu quero? Esses itens aqui, eles são... por exemplo, você fala com ele que ele vai falar Merry Christmas, are you interested in limited time? Tipo, são itens por tempo limitado Primeiramente, o que eu mais quero é o Trenó Então, eu já comprei o Trenó Porque, mano, nossa, como eu queria o Trenó, velho Como eu queria o Trenó Eu não sei se ele é mais rápido ou não É, eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir ajuda pro Nicolas Que daí eu aposto pra uma corrida Será que se eu pegar o... Ai, eu acho que se eu pegar o mesmo barco não dá muito certo, não É, mas tem o Trenó, né? E aqui tem outras coisas também Por exemplo, tem o chapéu do Elfo Que custa R$250 O... 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 O Trenó, ele é o mais caro, né? Então, deixa eu equipar o chapéu de Elfo aqui Não tá nem aparecendo Nossa, aqui tem um Nerd pra gente conversar Eu quero ver o que que esse chapéu faz Vamos lá Ah... Deixa... faz ocorrer 25... 20% mais rápido Ah... 10% de damage em mili e sword E... Reduz 5% do dano Ok, interessante, interessante Deixa eu desativar aqui E eu vou pegar E... Eu vou comprar agora o... O do Noel E pronto Comprei o do Noel Ah... Deixa eu equipar ele aqui agora E vamos ver se ele é melhor do que o do Elfo Vamos lá Vamos conversar Ah... Ele faz a gente correr 30% mais rápido Ah... Hum... Ele... Aumenta o dano da fruta e da espada em 12,5% Ah, cara, esse aqui é interessante pra gente, hein? Acho que eu vou ficar com o chapéu de Papai Noel Ah, e aí a gente tem o Magic Elf, né? Que ele tem algumas... É... Opções aqui A gente pode... É... Acho que resetar os status, né? Mas eu não tenho interesse E a gente pode também pegar uma raça nova Que também, pra mim, não tem nenhum interesse É... Aqui a gente pode comprar... Acho que... Fragmentos por... Candies Que... Cara... Meio sem sentido, né? Tipo, aqui... Pera... Você dá 300 fragmentos E ganha 50 E aí tu dá 700 pra ganhar 100 É meio, né? Meio, meio, meio... Não é muito inteligente, não, né, velho? Tipo, não é um negócio muito lógico, não Não é... Ah, eu te engasguei, mano Ai... Não é um negócio muito inteligente da parte ali, não, cara Ah... Eu recomendo você não fazer isso, não, velho Deixa eu ver o que tem aqui pra comprar, mano Que hoje eu tô, né? Já que a gente tá... Tá dois Jones Deixa eu girar aqui também Vamos ver se tem alguma coisa legal Vamos ver Fruta da primavera Olha que fruta incrível Vai cagar Não dá nem pra eu dropar essa porcaria E bom, mano É... Vocês viram também que eu mostrei pra vocês Esses skills da... Da body, né, mano? Mas... Eu quero ver o trenó agora Quero... Quero... Quero ver o The Little Big Trenó, mano Vou vir pro castelo Porque tem o Nanabolt ali Se der pra eu spawnar o Nanabolt junto Eu vou... Vou chamar o... O Nicolau E aí a gente faz uma corrida pra ver qual é mais rápido Agora eu acho que eu vou ter todos os barcos desbloqueados, né? Porque tem esses daqui Esses daqui E pronto, o trenó Vamos ver Será que o Nanabolt... Eu acho que não, mano Acho que a gente só pode spawnar um barco Quando o Nicolas coisar... Tipo assim, ele é legal Porque dá pra você transportar três pessoas E ele é maiorzinho Ó... O Nanabolt desapareceu Tipo... Eu acho que ele é rápido Eu só não sei se ele é mais rápido que o... Que o Nanabolt Mas, mano, ele é muito legal Porque tu pode... Eita, pega Tu pode transportar, tipo, três pessoas aqui, né? Tipo... O do meio dirige Mas tu pode transportar três pessoas Tipo assim, é um barco bem melhor Eu vi ele uma vez, mano Tipo... E fiquei impressionado, tá ligado? Fiquei... Fiquei... Locones, mano Mas, tipo assim, pô... É um... Puta de um barco da hora Que eu acho que, mano É muito legal esse barquinho Dá... Tipo assim, pô... Ó... Ele é bem rapidão, mano Eu lembro que, tipo assim, eu achava ele bem rápido Eu só não sei se ele é mais rápido que o Nanabolt, né? Ou se ele é a mesma coisa Eu acho que mais rápido que o Bananabolt ele não deve ser Mas, pô... Eu acho que pra carregar mais pessoas Ele deve ser, tipo assim, o mais veloz de todos, né, mano? Ele não consegue carregar, tipo, uma família, né, mano? Tipo, tu não vai querer viajar ali com... Com a tua família inteira Com o Tino Mas... É... Pô... Já é um adianto, hein, mano? Tipo, pô... Tu consegue com Candy? Candy não é tão difícil de conseguir não, Zemané Farma um pouquinho aí que tu consegue, mano Dá uma farmada da hora aí que tu... Que vai, véi Nossa senhora, achei que ia ser mais rápido Tá sendo mais porcaria nenhuma Vai, 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 vai Tome, Lee Quem disse que a gente não dá o rolê? Cara, e eu gostei muito da Body, mano A Body é uma espada muito legal, velho Olha aí Cara, gostei pra caramba, velho Gostei pra caramba Mas uma coisa que eu ainda tô muito curioso Que eu ainda não obtivo uma resposta tão grandiosa É sobre o negocinho que tem ali, cara Eu queria comprar aquele negocinho, mas, pô, mano Tô com medo de desperdiçar meus Robux fazendo isso Porque eu sou uma pessoa um pouco impulsiva, tá ligado? Ó, aqui tem essa casinha aqui Que eu não sei pra que que serve E quando a gente vai... Quando a gente fala com ela Né? A gente vem aqui Wanna... Physical Spike... For... Cientista Especial Microchap Nossa, Microchap Metilho do... Do inglês tudo torto, mano Cara, eu não sei o que significa aquilo ali, velho Então, tipo assim Eu queria comprar esse daqui, mano É... Sei lá, mano E daí tu paga... Noventa e sete... Sei lá, mano Não sei, não sei, não sei Tinha algumas coisas aqui que eu também queria comprar Mas eu tô naquela, né? Se eu realmente compro ou não Tem... Ai, mano Tô... Tô louco Cara, eu queria saber o que significa isso aqui, velho Physical Spike Fruit Será que eu encontro alguma coisa? Physical Spike Fruit Box Fruit Ó, Dog House Eu achei aqui Vamos colocar pra traduzir Esse NPC pode ser encontrado na zona do Chef Diamante É... A Fruit Spike pode ser usada para completar a missão do Cyborg V3 Ou trocada pro Microchip Especial na invasão Tá, não entendi A gente literalmente compra uma Spike por noventa e sete Robux É isso? Ha, eu tô de boa Tô de boa demais, galera Por nada, mano Por nada Nossa, nem amarrado, mano Mas, ó Comprei tudo que tinha pra comprar É... Comprei o chapéu É... Não tem muita coisa Eu achei que talvez tivesse Tipo, não é igual o bônus Que tu consegue os negócios aleatórios É... É mais isso mesmo Tipo, não tem mais nada Né? É... Mas eu queria mais algumas coisinhas Enfim, mano É isso É... Queria mostrar pra vocês que eu peguei os candies Ainda não sei o que eu vou usar É... Falta aí... É... 33 levels pra mim terminar de upar Com certeza eu vou terminar Mas não vai ser agora, né? Porque a gente toma um pouquinho de cuidado Mas... É isso, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês têm ideia pra mim fazer o que eu faço com esses candies Comenta aí É isso, mano Tamo junto Deixa o like Até a próxima É nóis Valeu Tchau E... VAMOS VAMOS